Olha, 19h24, vamos falar de um assunto sério agora? Há alguns dias aí, o nosso colega aqui, o Luiz, com Z, Barbosa, com Z, Júnior, ele e o irmão foram vítimas de um assalto lá em Parnamirim. Foi após um jogo lá no estádio Frasqueirão, os dois voltavam pra casa em Parnamirim em uma moto emprestada, em uma moto de um amigo, de um conhecido, e foram vítimas de um assalto à mão armada. E agora eles, graças a Deus, não sofreram nenhum tipo de lesão física, mas eles agora estão com um problema danado. Eles têm que comprar uma moto pra devolver pro dono que teve a moto roubada e que não tinha seguro. Então o que é que eles fizeram? Fizeram uma vaquinha. Você que está acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube, nós estamos aqui no YouTube, você está vendo o endereço aí da vaquinha, tá certo? Eu vou pedir até pro Júnior que ele coloque, ele pode colocar o link dessa vaquinha aí no nosso chat, tá certo? Se você puder, você ajude ao Luiz e ao Celso a levantar esse dinheiro pra comprar essa moto. E eu quero fazer um apelo aqui. Você que é dono de uma loja de moto, você que trabalha com moto, você que vende moto, Eu vou dar pra você, eu dou um ano de mídia grátis pra você aqui na nossa resenha e no futebol do Marcos Lopes TV, se você se dispuser a entregar uma moto usada do mesmo ano que foi roubada. De que ano era, Luiz? Hein? 22. 22. Uma moto semi-nobre. Se você que trabalha com moto, se você que tem uma loja de motos usadas, se dispuser a fazer isso, eu garanto pra você, quem está dizendo sou eu, você terá um ano de mídia grátis, gratuita, você vai ter toda a mídia, o pacote mais alto da mídia aqui do Marcos Lopes TV em troca dessa moto, tá certo? Você que está me escutando, você que está me vendo agora, que me conhece há tantos anos no rádio, a gente está com esse projeto aqui, a gente tem fila de gente pra entrar por aqui, mas eu vou dar pra você mídia durante um ano. De agora até o final do ano que vem, a mídia na resenha do Barba e vou dar pra você no futebol também, tá certo? Se você se dispuser, vamos ajudar esses dois caras, estavam trabalhando, saíram os dois do trabalho, depois da meia-noite, foram assaltados em Parnamirim e os caras têm que agora indenizar o dono da moto. Ele é amigo, mas ele quer a moto dele, que não tinha seguro, que não tinha rastreamento, que não tinha nada, tá certo? Você pode ajudar e você vai ganhar, você me ajuda e eu te ajudo com um ano de mídia grátis por aqui, tá certo? Vamos ajudar, enquanto isso, olha essa vaquinha aí e vá trabalhando pra gente poder ajudar os nossos companheiros aqui, tá certo? Vem!